Bom dia a todos. Desde 2013, a Macta da Nossa Portugal procura criar hábitos de leitura e incentivar nos mais novos a paixão pelos livros através do lançamento do seu programa EpiMil Readers. É por isso para nós um grande orgulho contar com o Plano Nacional de Leitura e com o seu Ler Mais nos nossos livros, que já distribuímos no nosso EpiMil desde 2019. Já foram ao todo mais de 2 milhões de livros que dessa forma procuraram criar bons momentos em família à volta da leitura e contribuir para melhorar a literacia infantil em Portugal. Obrigado.